Aí galera, Reinaldo King 4x4, mais uma vez com vocês, dessa vez para falar sobre a capa da geladeira automotiva QuadriVolt CFX3 55 e ME55 normal. Na realidade não é uma simples capa, mas parece mais um envelopamento ou uma farda da geladeira Dometic, ok? Galera, quando eu digo farda é porque ela lembra mesmo a farda militar, ela fica parecendo um soldadinho, muito top. Pensa numa capa bonita e bem dimensionada, bem trabalhada. Aqui eu vou dar um girinho para vocês verem como que vem a embalagem, tá? Embora deveria vir uma embalagem um pouquinho melhor, mas lacrada aqui com um durecão, que é o jeito que eu mando para os meus clientes que eles recebem. Então isso aqui tudo, eu passo uma fitona aqui, eu não gosto de mandar desse jeito, porque às vezes abre sozinha, mas tudo bem. Nessa parte aí eu não vou mentir não, que falta um detalhinho. Eles são muito detalhistas, tanto nas embalagens, nas cores, essas coiseiras, tudo, as coisas são muito, muito bonitas da Dometic, né? Aliás, é fama justificada, né galera? Não tem para ninguém. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, já vou repetir a hora que eu for falar sobre a capa na geladeira, que eu vou vestir na geladeira para vocês verem. Já vou falar um pouquinho da geladeira para as pessoas que não conhecem ainda o que é uma geladeira Dometic CFX355IM. Essa sigla IM é porque ela tem, é Ice Maker, ela tem duas formas de gelo dentro e um compartimento, aonde ele congela separadamente, ok? Então vocês vão gostar. Segura comigo aí, enquanto a gente vai abrir aqui a caixa de geladeira e a capa para a gente fazer a apresentação da capa, já vai dando aquele likezinho caprichado, ativando o sininho e compartilhando com os amigos. Que isso nos motiva a correr atrás e trazer coisa diferente para vocês. Vamos nessa! Aí galera, a capa está fora da caixa, né? E está aqui o manualzinho, tem manuel para a capa, olha que top galera! E ela vem aqui, a parte da tampa separada, está aqui para vocês verem, certo? Eu vou mostrar para vocês de perto, vamos ver se eu consigo aproximar para vocês entenderem, olha a textura. Cucuita, cucuita! Ó, está vendo? Olha a marca, ó! E puxa saco, hein? Pelo amor de Deus! Aí galera, ó! Ela vem com o zíper fechado, né? Aqui ó, as duas partes, olha que legal! Ó, tem aqui o porta munição, olha que top! Aqui você pode tirar fora, mandar fazer seu nome, ou se quiser mandar fazer isso aqui com o nome da King, assim, pode colocar aí também, que eu não fico bravo não! Pensa no nome bonito! Então agora eu vou desmontar aqui tudo certinho, colocar ela na geladeira e apresentar para vocês, ok? Vamos nessa! Aí galera, ó! A capa ela tem uma forração térmica, está vendo? Olha para vocês verem que legal, ela está aberta aqui. E agora eu vou montar nessa capa, na 55 galera, na 75 e na 95, é mais fácil montar uma lateral da capa, perdão, colocar as duas laterais, mas deixar só um lado do zíper aberto, nas duas, entendeu? Nas duas pontas, eu vou explicar para vocês já já como fica. É mais fácil para montar, ok? Galera, ó, essa é a posição melhor que tem para montar na 55, está vendo? Vem com o zíper, fecha lá, ó, está vendo? Fecha uma lateral, e aí para bem aqui embaixo, na curvinha aqui, ó, está vendo? Na curvinha aqui, ó, para aqui, aí a geladeira entra dentro e fica muito fácil de montar. Por quê? Porque ela veste, esse negócio aqui, ó, ele é moldado, essa capa é moldada, não é uma capa comum, entendeu? Então as pessoas falam, pô, mas ficou caro a capa da geladeira. Não é, galera, é porque essa capa, ela é diferente, não é simplesmente uma capa, tá bom? Então vocês vão ver que ela envolve a geladeira, é como se fosse envelopada ela com um material diferente, ok? Então vamos nessa, vamos montar o trem aqui. Aí galera, ó, está vendo? Olha como que ela vestiu, olha isso aqui que bonitinho, ó. Encaixou, mas encaixou bonito, ó, que nem, ó, parece uma luva mesmo, ó, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Opa, um pouquinho pra cá o carrinho. Aí, ó, tá vendo? A gente soltou isso aqui, certo? E agora eu vou mostrar pra vocês, ó, puxamos aqui, ó. Tá vendo? Desceu. Olha lá, lacrou. Faz o outro lado, Arthur. O outro lado, eu já até fiz, né? Já fez? É. Menino bruto. Tá vendo? Agora, Arthur, sobe o pessoal zíper, o pessoal vê como que é que faz. Olha lá, pessoal, ó. Simples assim, ó. Olha que coisinha bonitinha. Olha a jaqueta dele, tática. Tá vendo? Acho que eu falo pra essa farda, ó. Até o barulhinho, ó. Ó, ó. Acho que é a jaqueta tática. Olha que bonitinha. Viu? Agora nós vamos colocar a tampa em cima. E já vou apresentar ela pra vocês com um pouquinho mais de detalhes. Aí, galera. Montada, certo? A tampa. Olha aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Olha lá. Tem uns encaixinhos aqui, ó. São três, tá vendo? Aí, ó. E... Olha o brinquedo. Tem noção de um trem desse? É bonito demais de ver, né? Dá um girinho ali pra Arthur pra nós ver. Vai. Olha. Zíper aqui na frente. Certo? Aqui tem o respiro do motor. Vai girando. Aqui continuam os respiros. Essa geladeira aqui, ela tem... A entrada 110 e 220 e a 12 e 24 volts. Ela é 4 volts. Pode ser ligado os dois cabos ao mesmo tempo, né? Ela vai priorizar a energia 110 ou 220. Caso acabe a energia, ela volta para o 12 e 24 volts. Vai sozinha automaticamente. Voltou a energia. Digamos assim, está no motorhome. Está no camping. Você pode deixar ligado a energia, um cabo já no 110 e 220. Quando você ligar a energia do motorhome, você vai economizar a bateria do seu motorhome. Ela vai trabalhar no 110 e 220. Você saiu do camping, desligou lá, não precisa se preocupar com a geladeira. Desligou. Ela tendo ligado o cabo 12 e 24. Ela vai automaticamente para o 12 e 24. Voltou a energia de rua, automaticamente ela vai de volta para lá sozinha. Certo? Então, ela prioriza a energia 110 e 220. E isso é quadrivolt de verdade. Está vendo aqui, galera? Que top. Então, está aí a geladeirinha. Aí, ela tem aqui. Eu não vou ligar essa geladeira. Essa geladeira é zero, tá? Só peguei agora para abrir a caixa para fazer o vídeo. Já deixo montadinha. Às vezes tem cliente que quer não ter o trabalho de montar a capa. Alguns amigos meus. Eu já pego e já mando a geladeira montadinha para o cara com capa e tudo. Na caixa, lacrada. Eu lacro a caixa bonitinha, né? Vai com baladinha tudo certinho. Aqui tem um USB. E aqui tem uma opção, galera. Que quando você digita o Enter aqui no... Você ligou ela. Aí, você vai na função, né? Aí, tem uma função que aparece Ice Maker. Quando você digita Ice Maker, esse compartimento... Essa geladeira é muito top, ó. Vocês vão ver que eu tenho um vídeo dela sobre isso aí, tá? Teste de congelamento da geladeira CFX3 55IM King 4x4 no YouTube. Aqui ela tem duas formas de gelo. Você liga essa lateral aqui. Você vai... Sozinha. Ela vai congelar aqui. Embora aqui queja, por exemplo, menos 5 graus, aqui vai congelar. Aí, você quer usar esse lado aqui como congelador. Quero carregar uma picanha. Você arranca essa forma de gelo fora. Isso aqui sai tudo fora. Isso aqui tudo sai fora. Não vou conseguir tirar agora que eu estou com a mão só, tá? Mas essa peça aqui, ó. Olha lá. Consigo sim. Isso aqui sai fora, galera. Olha lá. Isso aqui sai fora. Tá vendo? Arranquei tudo fora. Liga o Ice Maker. Esse lado aqui vai congelar. Você congela só sua picanha. E aqui desse lado você deixa as Heineken, Stella, Brahma, Skoll, Budweiser. Eu não sei nem falar um monte de coisa aí. Os caras que fazem as cervejas artesanais, que são mais chiques aí, né? Que você faz em casa. Entendeu? Então, tá aí, ó. Certo? Água de batata. Coloca tudo aqui. Desse lado. Certo? Água de coco. Todinho. E ali você coloca a picanhona, aquela bonitona, deitadinha do lado ali. Tá bom? Galera, conta com a gente. A gente tem aí, hoje, no momento, a gente tem pronta entrega. Na data que tá subindo esse vídeo, a gente tem 55iM, tem capa, tem CFX335, tem 45, tudo com nota fiscal e envio imediato. Nós temos no Mercado Livre, obviamente, que o preço é diferente por causa da taxa deles. Mas sempre quando vocês forem procurar as coisas lá, vocês procurem por King 4x4, também no Mercado Livre. Tá? Nós temos nossos eShops, tem mais de mil anúncios hoje. E tamo aí, tá? Disponível. Ok, galera? Nosso WhatsApp também está embaixo, agora. E se precisar, conta com a gente aí, tá bom? Compartilhe com seus amigos, ativa o sininho, se inscreva no canal, dá aquele like, que dá a hora, aquele joinha, no capricho. E vamos nessa. Um abraço a todos e fiquem com Deus.